Mas agora, diretor, muda a trilha, porque eu estou recebendo uma convidada muito especial, por favor. Boa tarde, Ana Campos. Estamos naquela câmera. Ela é a gerente comercial do grupo JS Consórcios, Consórcios Programado, Chevrolet, marca de credibilidade. Explica pra gente, Ana. Nós somos um grupo, né, de nove concessionárias, multimarcas. E aqui em Três Lagoas nós temos a Autoeste Chevrolet, que está há dois anos, né, aqui, que era uma outra antiga Chevrolet e nós assumimos. E nós temos o Consórcio Programado direto do Banco Chevrolet. Olha só que bacana. Isso, por que programado? Porque você não fica sem veículo, você pode dar o seu veículo como lance, você não fica a pé, você não paga os juros do financiamento. Hoje nós temos uma taxa aí de 0,14 ao mês, né, a partir de 0,14. Hoje a taxa de financiamento com a Selic em alta, ela tá saindo aí mais ou menos 1,90. O Consórcio é uma melhor opção nesses tempos pra adquirir o carro zero? Com toda certeza. Tanto o carro zero como o semi novo. Semi novo também? Também, pra qualquer marca. Olha isso, eu falo que aí você queria, mas olha que dica! Semi novo também? E pra qualquer marca de veículo, não precisa ser somente Chevrolet, o que eu te apresento é a melhor forma, né, de compra do seu veículo à vista, sem pagar juros, você podendo trocar de veículo quantas vezes você quiser neste mesmo crédito e você vai ter toda uma consultoria do começo ao fim. O melhor de tudo é essa parte, essa frase final. Consultoria, ou seja, especialistas do grupo Alto Oeste que sabem de tudo do mercado automotivo, vai sempre estar te orientando. Sempre. O que é que eu encontro a Alto Oeste aqui em Três Lagoas? Na Avenida Ranufo, né? Ranufo Marques Leal. Isso. Telefone 3 2 2 1 10 0 0. Mais conhecido como 1.000, 3 2 2 1.000. 1.000, exato. Hoje, né, pros telespectadores, né, que estão assistindo a gente, pra fazer uma consultoria aí personalizada com o nosso time e fechar negócio, vai ganhar aí um super presente. Nós vamos ter uma mega promoção pra quem estiver fechando agora ou ligando, né, pode ir até lá pra ter a sua consultoria ou mesmo ligar no 3 2 1 1.000. 1.000. 3 2 2 1 1.000. Então, se você tá pretendendo trocar de carro, tem um conhecido que quer trocar de carro, não troque de carro sem antes conversar com o time da Ana, lá na Alto Oeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981. Converse com ela, com toda a equipe dela especializada nesse tipo de negócio, até porque ela mesma já disse, com a taxa de juros ali, compensa muito mais entrar no consórcio. Tá certo? Certinho, e mesmo porque também hoje com tantos golpes, ou mesmo a pessoa abre a mente pra consórcio, mas tem que entender sobre o produto e tem que fazer com especialista. Nem fala de golpe, porque todo santo dia a gente fala do golpe. Olha aí a dica, ó. A gente veio falar de consórcio, de economia. E a Ana ainda deu uma dica melhor pra você não cair no golpe. Não cair em golpe. Não cair em golpe de carro barato aí, porque pode ser golpeado. Procure o pessoal da Alto Oeste Chevrolet. Novamente, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981. O telefone tá aqui, 3321 1000. Pode ligar lá e falar, ó, eu assisti no Pulseira de Prata, tava o Israel, tava a Ana, me prometeram aí um brinde super especial. Ligue lá e converse com quem entende aí do mercado automotivo. O brinde, né? O presente. O presente, não é brinde, né? É o presente. É o presente. Muito obrigado. Muito obrigada, Israel. Seja bem-vinda. Volte sempre com mais dicas pro pessoal adquirir seu carro zero e também o semi novo. Qualquer marca. Muito obrigada. Boa tarde. Pode sair por aqui, por favor.